Agora boa tarde a todos, mais uma vez aqui Youtubers Mou Youtube Todos Vamos lá No bairro do amor E de um carro ao céu Nasci em lugar Pra mais alguém No bairro do amor Feito a lápis de cor Por gente que sofreu Não ter ninguém No bairro do amor O tempo move devagar E simbolo bem De mão em mão No bairro do amor Há quem pergunta sorrir Será que ainda cá estamos No fim do verão Ei Pai Deixe-me abrir-te contigo Desafago contigo Falar-te da minha solidão É bom sorrir um pouco De contrair um pouco Eu sei que tu compreendes bem Vamos lá juntos No bairro do amor No bairro do amor A vida corre sempre igual Café em café De bar em bar No bairro do amor O sol parece maior Unas de tenura Em cada olhar No bairro do amor Uma zona marginal De contar contigo Falar-te da minha solidão É bom sorrir um pouco Descontrair um pouco Eu sei que tu compreendes bem Me segue no YouTube No Instagram Do lado Apoiem-me Preciso Vossa ajuda UmTou Com a bairro do amor Eu sei que tu compreendes bem O que é mesmaan